Estou feliz dançando com você Hoje nem um beijo vale entre nós dois Dançando assim sou bem feliz, sou feliz Porque nosso amor é um segredo Que a nossa boca não diz Dançando sou feliz Você deve sempre guardar em segredo este amor Porque o amor é como a flor que asveja Você deve morrer de dor E não renais nunca mais E não renais nunca mais E não renais nunca mais Você deve sempre guardar em segredo este amor Porque o amor é como a flor que asveja Ai, morrer de dor E não renais nunca mais E não renais nunca mais E não renais nunca mais